Aí, você vai estar lá Ó, vai no lado, vai lá Ó, vira, você não tá com a minha mão Ó, deixa eu ver Vete pra lá Pode vir com você Ó Ainda não Brinca, brinca Brinca, brinca com ele Só pra ver Você me chamou assim, moleque É que vem muita atenção Moleque emocionou Coelho, moleque 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 Música 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 O urso dá para pegar o cordão O urso 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 Muito útil O urso O urso O urso Queto Pode papel Então Senhor Vamos Eu sou de força e gosto de se fazer O meu pacote eu sou de força Eu sou de criança e gosto de se fazer O meu pacote eu sou de força 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 Amém. Amém. Coração está disparado da mãe do pai. Meu Deus do céu. E o medo. Você vai jogar nele. Vai com você. Vai com você. Vai com você. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Música